Boa tarde a todos e a todas. Hoje é mais um encontro do Literatura e Visibilidades em Debate e queremos dar as boas-vindas a todos os presentes. Como já dito, temos participantes de todos os campos da UFRA e de várias instituições de várias partes do Brasil. Esse ciclo de debates procura discutir questões diversas e que girem em torno de problemáticas como diferença, identidades e invisibilidades e suas relações com as produções culturais, literárias, discursivas e epistemológicas dos sujeitos dissidentes das normas e gêneros, sexualidade, raça, etc. Temos como racismo, educação intercultural, sistemas de representação, microfísica de poder, os processos de subjetivação são alguns dos temas pertinentes para o debate. A programação, antes de eu passar a falar da programação, só lembrando de alguns avisos importantes que nós já sabemos, mas é sempre importante reforçar, principalmente manter os microfones fechados para evitar a interferência. E também, se possível, as câmeras, porque assim fica em destaque o intérprete de Libras. Sobre a presença, a presença, ela é contabilizada automaticamente, basta que você esteja aqui na nossa sala, tá? Nós temos o dispositivo do Google Attendance, que contabiliza a presença. Os certificados, eles ficarão disponíveis em até 10 dias lá no CIGA. E pelas 17h30, ou depois, no início dos debates, a gente envia um formulário para fazer uma dupla checagem da tua presença. Às vezes, o nome do Google Meet está diferente do seu nome registrado no CIGA. Então, a gente usa o formulário para poder fazer essa conferência, tá? Qualquer dúvida, é só entrar em contato pelos e-mails. Tem o meu e-mail pessoal e o e-mail do projeto. E aí, a gente também incentiva que o chat seja utilizado para comentários, perguntas e contribuições referentes às falas dos palestrantes. Bom, dando continuidade, a nossa programação iniciou no dia 24 de junho e segue até o final de agosto, com a presença de diversos pesquisadores de várias partes do Brasil e instituições. Na semana que vem, nosso encontro se chamará de Estrituras Imagéticas entre Identidades e Invisibilidades, e contará com duas professoras do Rio Grande do Sul, uma da Federal de Pelotas e uma da PUC do Rio Grande do Sul. Esse ciclo de debates, ele é organizado pelo Grupo de Estudos em Literatura e Invisibilidades, e também faz parte de um projeto de extensão intitulado Clube de Leitura, Leitura em Visibilidades, Formação de Leitor e Diversidade. Todos os nossos encontros, nós homenageamos alguém. Este quarto encontro homenageia Antonieta de Barros, professora, jornalista, escritora, primeira mulher negra a ser eleita deputada estadual do Brasil e a primeira deputada de Santa Catarina. Fez do magistério sua companhia de vida, lutando na Assembleia pelo direito à educação, de qualidade, incentivo e auxílio financeiro aos pesquisadores. Um exemplo de incentivo à cultura, de luta contra os desmontes na educação e contra o preconceito racial, de gênero e exclusão social. Antonieta, desafiando a lógica machista, racista, sexista, elitista do contexto histórico, fez da palavra sua principal fonte e instrumento de enfrentamento às desigualdades, ao preconceito, ao silenciamento feminino e um espaço onde ser branco e homem era sinônimo de superioridade. Antonieta, influenciada por sua ancestralidade negra, desde cedo se pôs à luta, enfrentou desafios, superou obstáculos e ocupou espaços. Cadeira em um episódio na história de luta em um país que segrega, desapropria territórios, nega assistencialismo social e mata jovens negros. Antonieta nos lembra que sem educação não há equidade social, sem luta não há conquistas, sem voz não há escuta, sem enfrentamento não há ocupação, sem discursos não há ideias. Não há espaço para o apagamento da história, para o silenciamento das vozes negras, quilombolas e indígenas. Não há espaço para o cerceamento da luta, para a censura dos discursos e para a negação de terras. Antonieta nos lembra que, em um país que nega suas origens, ficar em silêncio não é uma opção. Cadeiras continuam sendo ocupadas e a educação caminha com a ajuda daqueles que, como Antonieta, ainda se fazem presentes. Somos da Universidade Federal Rural da Amazônia, pertencemos ao GELIX, Grupo de Estudos em Literatura, Cultura e Sociedade, vinculado ao Cine Pequê, que agrega pesquisadores do curso de letras, língua portuguesa do Campus Tomé-A-Sul e seus respectivos discentes orientandos. No dia de hoje, a temática é Estudos Geolinguísticos e Português Quilombola na Amazônia, e contamos com o professor da Casa do Campus Tomé-A-Sul, que será a seguir apresentado pela nossa mediadora de hoje, a professora do Campus Paragominas, a professora doutora Flávia Marinho Lisboa, a quem já eu quero agradecer. Antes, então, de dar continuidade, gostaria mesmo de agradecer ao nosso palestrante de hoje e à nossa mediadora, né, pelo aceite de estar conosco e de trazer conhecimento para essa tarde. Queremos agradecer aos nossos intérpretes de Libras, a Etienne e a Áurea, que garante a acessibilidade comunicativa, aos profissionais da TI do nosso campus Tomé-A-Sul, a Everson, a Josiane e o Wagner, que sempre nos ajudam na transmissão desse evento, a professora Rafaela Kim, vice-coordinadora do curso de Letras e que nos apoia na organização, a Michele, aluna egressa do nosso curso e que sempre colabora com os textos das homenagens, e as integrantes do grupo de estudos em literatura e invisibilidades, que são companheiras de estudo, de debates e afetividades. Agora eu vou passar a palavra à professora doutora Flávia Marinho Lisboa, que apresentará o nosso palestrante de hoje e daremos seguimento às suas falas. Lembrando que ao longo das falas você pode deixar comentários e perguntas no chat. Boa tarde, professora Flávia. Eu agradeço a sua presença, agradeço que a senhora tenha aceito o convite de mediar nessa tarde o nosso encontro. Muito obrigado. A palavra é sua. Olha, muito obrigada. Eu é que agradeço, claro, pelo convite para esse projeto tão bonito e tão importante, tão político e tão significativo que foi essa organização desses eventos ao longo de julho e de agosto, com essa programação que está realmente representando a diversidade social que tanto precisamos debater. Então, boa tarde a todos. Agradeço também a presença de todos que se interessaram e estão presentes aqui. Todas as tardes eu tenho acompanhado alguns dos eventos, já participei de três, se não me engano, e sempre sala lotada, sempre um número bem expressivo de pessoas, o que também enriquece e mostra a riqueza desses debates, a importância desses debates e está sendo promovido pelo Grupo Literatura e Invisibilidade. Então, é isso. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar envolvida em um projeto como esse. E eu sou a professora Flávia, como o professor Marcelo já apresentou. Sou professora adjunta do Campo de Paragomina, sou também da Casa, da UFRA. E ainda fazendo uma ponderação sobre a relevância do professor Marcelo desse momento, desses eventos que têm acontecido, dessa programação que foi organizada, eu queria mesmo parabenizá-lo e as demais pessoas envolvidas na organização, no planejamento e execução desse evento. Eu sei que não é fácil e é tudo tão bonito e cada detalhe que exige mesmo muita energia. E para além da execução de atividades nesse período de pandemia, proporcionando essa conexão com os alunos e também com a sociedade de forma geral, com a universidade, dando visibilidade para a UFRA nesse contexto, nesse momento de pandemia que é muito importante. E para além disso, esse projeto também cumpre o papel ainda maior, que é o de debater sobre questões tão relevantes, tão latentes, na atualidade desses grandes conflitos políticos que nós estamos vivendo na atual conjuntura. Pratando sobre gênero, racismo, LGBTQIA, mais fobia, pautas indígenas, enfim. Então, esse evento, esses eventos que têm acontecido, que vocês estão organizando, ele materializa os discursos dos sujeitos infames, como o Foucault fala, na busca por visibilidade das vozes desses sujeitos e alternativas de reexistências na sociedade. Então, vamos lá. Sobre a dinâmica de funcionamento, o professor Marcelo também já adiantou e eu reforço, que, primeiramente, o professor Regis irá falar, irá palestrar e, em seguida, nós levantaremos as questões do chat para que ele possa responder e ter esse momento de interação, certo? Então, é importante que, ao longo da fala dele, vocês vão deixando aí as perguntas ou comentários, questões que vocês acham relevantes para serem um pouco mais aprofundadas nesse momento do debate, certo? Não esperem acabar o debate para fazer as perguntas, já podem fazer para a gente poder resgatar de lá para repassar para ele, certo? Pois bem, hoje nós iremos tratar da questão quilombola a partir do nosso lugar científico, meu e do professor convidado para palestrar, que é a linguística. Então, eu convido para o professor Regis se preparar para já tomar a fala e, antes disso, eu vou apresentá-lo. É importante a gente mostrar de que lugar a gente está falando e apresentar esse percurso acadêmico-científico de onde se fundamenta as questões que vão ser tratadas. Então, essa trajetória acadêmico-científica do professor Regis, da graduação até o doutorado na UFPA, então ele possui mestrado e doutorado em letras, com ênfase em estudos linguísticos, especialização em língua e literatura portuguesa, graduação em letras, atualmente é professor adjunto da UFPA, no campo de Taméa Sul, tem experiência na área de linguística, com ênfase em dialetologia, geografia linguística e sociolinguística, é coordenador do projeto Geo-Sociolinguística dos Falares Amazônicos, Geofala, e do projeto Atras Linguístico Etnográfico do Vale do Atará. Atua como pesquisador no grupo Geolim Term, do PPGL, do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPA, nos projetos Atlas Linguístico do Português em Áreas Indígenas, Atlas Léxico Sonoro do Pará, Atlas Linguístico Sonoro das Línguas Indígenas do Brasil, e Atlas Linguístico do Brasil. Então, é com essa vasta formação e experiência sobre os estudos linguísticos que seremos brindados nessa tarde, e sem mais demora, passo então a palavra ao professor Regis Guedes. Muito bem-vindo, professor, a palavra é sua. Então, boa tarde, todos me ouvindo. Ouve bem, Flávia? Estamos ouvindo, sim. Então, eu gostaria de iniciar a minha fala agradecendo ao convite do professor Marcelo para participar desse evento, que é um evento lindo, um evento muito bem organizado, como Deus que usou a professora Flávia, por toda a competência que eu tenho demonstrado no último evento de convivência que nós temos tido, e esse belo trabalho me dá realmente muita alegria de fazer parte dele, tentar colaborar de alguma forma com esse evento que o grupo dele está organizando. Agradecer a professora Flávia também, que eu tenho as palavras pela apresentação e agradecer a todos os nossos alunos do campo de Tomiassu e de outros campos da UFA que estão inscritos, bem como todas as pessoas que se interessaram por essa temática, se inscreveram no evento e estão nos prestigiando neste dia, nesta tarde. aqui para nós é uma tarde bem quente, uma tarde bem paraense. Então, eu vou compartilhar aqui para vocês a minha tela para que vocês possam acompanhar aqui o meu slide. Obrigado. Chegou aí a imagem? Sim, chegou sim, Regis. Ok, então, o tema da nossa fala nesta tarde é este, Estudos Geolinguísticos sobre o Português que não bola na Amazônia. Então, eu preciso começar dizendo que eu vou falar aqui de quatro estudos, dois estudos concluídos e dois estudos em andamento, que são sementes, são primeiros passos na área dos estudos geolinguísticos que enfocaram as comunidades quilombolas amazônicas presentes na Amazônia. São estudos orientados, três deles são orientados pela professora doutora Marilícia Barro de Liqueira, do programa de pós-graduação em letras da UFPA. E o último estudo trata-se justamente de um projeto que eu coordeno, criado por mim, aí na UFRA, no campo de Tomeassu, projeto Átomos de Linguística Etnográfica do Vale do Acará. Então, esses projetos todos que estão aí na tela, eles tratam justamente, trazem em comum justamente a discussão referente à variação linguística do português falado em comunidades quilombolas da Amazônia. Com refocas diferentes, eu vou apresentar primeiramente um estudo que eu tenho desenvolvido, em parceria com meus orientadores e eles orientando aí no campo de Tomeassu e, posteriormente, eu vou apresentar os demais trabalhos. Então, para início de conversa, nós precisamos entender o que seria um estudo geolinguístico. Geolinguístico. Os estudos geolinguísticos são estudos relacionados aos estudos dialetológicos. Os estudos dialetológicos que surgiram lá no século XIX, na Europa, estudos que tinham o objetivo de descrever e mapear a diversidade linguística dos dialetos na Europa. Os dialetos falados no território eles surgiram, essa tradição de estudos é bem antiga e surgiu lá na Europa. lá, por meados do início do século XX, 1902 a 1910, nós tivemos a publicação do primeiro atlas linguístico, o atlas linguístico da França. o autor era o professor Nuno de Leroy. Esses estudos têm uma tradição muito longa como vimos, contudo, como tudo na ciência, a gente tem o desenvolvimento, a evolução, a ampliação desses estudos. e esses estudos geolinguísticos dos quais eu vou tratar nessa tarde, eles se enquadram justamente nesta teoria que é uma abordagem relativamente recente dentro dos estudos dialetológicos que é justamente a dialetologia pluridimensional e relacional do professor Tunes. Então, nós temos aqui alguns conceitos que ele trata quando ele escreve esse texto em 1998 oito dos primeiros textos nos quais ele tratou dessa temática e ele fez aí uma diferença entre a dialetologia tradicional, a sociolinguística e a dialetologia pluridimensional que ele estava propondo. Então, para o professor Tunes, a dialetologia tradicional ela valoriza a análise espacial, ou seja, a análise geográfica, a variação geográfica, por isso geolinguística, por isso geografia linguística. A geografia linguística é justamente essa área dos estudos linguísticos interessados nessa interdisciplinaridade entre a geografia e a linguística. A dialetologia tradicional, portanto, os primeiros dialetólogos lá no século XIX estavam interessados na avaliação geográfica da língua ou das línguas ou dos dialetos. Como esses modos de falar diferentes se distribuíam no território. Então, até uma região X tem-se um determinado falar, um determinado dialeto, a partir de um determinado acidente geográfico ou um determinado limite imaginário, já se tem em outro dialeto e assim por diante. Essa feitura de cartas linguísticas, de mapas mesmo, ao estilo da cartografia tradicional, a cartografia linguística surge. Então, essa feitura desses mapas mostrando essa diversidade geográfica é justamente o objeto da dialetologia tradicional para o professor Tucho. E ele faz uma ressalta, mas, desde isso de abordar diferentes variáveis extra-linguísticas. Naquele momento, os geogênicos estavam interessados apenas na variação espacial, na variação geográfica. Ora, nós que estamos aqui no Brasil sabemos bem o que isso significa. Se você mora, nós temos aqui pessoas de várias partes do Brasil, né? Então, temos aqui um bom lixo para discutir esse assunto. Nós sabemos que pessoas da região Nordeste, mesmo dentro de uma mesma região, falam diferente de outras regiões. Cada local tem o seu falar regional, tem o seu dialeto, o seu dialeto, os seus falares, os seus sotaques. E a dialetologia tradicional justamente estava interessada nisso especificamente. Lá, por meados do século XX, na década de 60, mais especificamente, surge, então, uma nova linha dentro dos estudos linguísticos, denominada posteriormente de sócio-linguística. impulsionada pelos estudos de professores Weiss, professor Ladov, esses professores, pesquisadores, então, cunharam uma nova forma de abordar a variação linguística, observando as variantes, as variáveis extralinguísticas. Então, aquele indivíduo que fala, ele não é um indivíduo uniforme, mas ele é diverso. Existem pessoas de idades diferentes, de sexos diferentes, de escolaridades diferentes, de poder aquisitivo diferente, todos esses fatores influenciam justamente nessa variação linguística. Os estudos do professor Labov justamente enfocaram nessas variações. Essas variações, esses fatores extralinguísticos que influenciam na variação. E os estudos da sociolinguística, por exemplo, eles abordam diferentes dimensões da variação, contudo, eles fazem isso tradicionalmente em um determinado espaço de tempo. Então, escolhe-se uma comunidade de fala, uma comunidade X, por exemplo, os moradores de um determinado município, de uma determinada comunidade, de uma determinada aldeia, de um determinado grupo étnico, e é feita ali uma descrição da variação linguística, da língua ou das línguas faladas naquela comunidade, na perspectiva de mostrar como esses fatores extralinguísticos influenciam nessa variação. O sexo, a idade, a escolaridade, o grau de instrução, nível de renda, a classe social, a que os indivíduos pertencem, vão influenciar justamente na sua forma de falar, na sua forma de usar a língua, ou as línguas faladas naquela comunidade. Então, a sociolinguística aborda essas questões, mas tende a fazer isso em um único local, em uma única comunidade de fala. então nós temos a dialetologia tradicional enfocada na variação espacial geográfica e a sociolinguística por outro lado enfocada nas variantes, nas variáveis que estão extralinguísticas, mas o fator geográfico muitas vezes perde, porque escolhe-se apenas uma comunidade como objeto de estudo. Aí vem a abordagem da dialetologia puridimensional, porque o professor traz essas duas abordagens anteriores para mostrar qual é a sua abordagem, a abordagem que ele propôs. A abordagem da dialetologia puridimensional busca suprir as lacunas existentes entre essas duas abordagens, entre a dialetologia tradicional e a sociolinguística. Ao analisar diferentes variáveis extralinguísticas em diversos pontos de pesquisa, em diversas localidades diferentes. Então, essa abordagem, vamos dizer, ela é mais ampla, ela propôs-se a ser mais completa, mais complexa por todos. É nessa perspectiva que esses estudos dos quais eu vou tratar hoje têm sido feitos na perspectiva de olhar para o falante, para a comunidade de falantes, mas olhar também para o entorno, para a variação espacial geográfica, que é importantíssima para a compreensão do funcionamento de uma língua. Então, a abordagem da dialetologia tridimensional relacional é justamente com esse nome por estar ocupada dessa pluridimensionalidade envolvida no que se desrespeito da variação que existe. São muitas dimensões, isso é pluridimensional, por isso esse nome. Então, dentro dos estudos, da perspectiva dos estudos da dialetologia tridimensional, nós temos diversos fatores, diversas dimensões que têm sido tradicionalmente abordadas nesses estudos. Já desde a década de 90, nós temos estudos feitos nessa perspectiva. E eu trouxe aqui um quadro com uma lista de dimensões abordadas nos estudos dialetológicos, nos estudos da dialetologia tridimensional, que são os parâmetros adotados no projeto ALMA, no projeto do Atlas Livístico das Memorias Alemães, coordenado pelo professor Kjell Aperhofen e o professor Tom e outros professores lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, naquela região ali, no Paraná, também, pelo sul do Brasil. então, a região sul do Brasil. Esses estudos não estão sendo feitos apenas lá, mas em diversas universidades brasileiras que estão ocupadas com essa abordagem, que são muitas, inclusive a UFRA. Então, uma delas entra nesse rol de universidades que possuem grupos de pesquisa interessados nessas questões. Então, eu trouxe aqui uma lista para vocês verem que são várias as dimensões abordadas dentro dessa área de estudo. Então, temos a variação, a dimensão diatópica, e ela pode ser topostática ou topodinâmica, ou seja, quando se fala diatópica, se fala em geográfica. Há também a dimensão diastrática, que diz respeito à classe sociocultural, se ela é alta, se ela é baixa, ou há diversas formas de classificar as classes sociais. A variação dia-geracional, que diz respeito à idade das pessoas, dos colaboradores, que são entrevistados, que são pesquisados. Então, a diferença entre a palavra de mais jovens, a palavra de mais velhos, de gerações diferentes. A variação dia-sexual ou dia-genérica, que nesse projeto mapeou a diferença entre a fala dos homens e das mulheres. Há também a variação dialingual, que diz respeito ao contato de mais de uma língua. A variação linguística que acontece nas regiões em que há contato de línguas. E a variação diafásica é uma outra dimensão abordada, que diz respeito ao monitoramento do falante durante o uso da fala. Então, faz diferença, por exemplo, a fala captada através de respostas a questionários, a leitura ou a conversa livre. A variação dia-referencial que diz respeito a... são questões metalinguísticas, ou seja, como o indivíduo vê a própria língua que ele fala, como ele avalia e as questões de escolhas que ele faz no momento da fala, de respeito aos seus comportamentos linguísticos. Esse projeto, inclusive, trata da variável dia-religiosa, muito interessante, onde eles fazem um mapeamento diferenciando a fala entre católicos e evangélicos literários. Um dos estudos que eu vou apresentar para vocês hoje se propôs a fazer justamente isso, um estudo que faz diferença entre falar de católicos evangélicos e segredores de religiões de matriz africana. Há também a variação diamésica, de respeito à língua e meio escrito e falado. Essas são as variáveis que têm sido trabalhadas nesse projeto e, de um modo geral, os projetos dentro da perspectiva da dianteologia periodimensional e relacional. Aqui eu acrescento uma informação importante, que é justamente uma proposta que nós fizemos da inclusão de uma outra variável linguística nesse rol de variáveis já dimensões já abordadas depois da perspectiva da dianteologia periodimensional e relacional. Neste ano de 2020 eu publiquei um artigo na Revista Brasileira de Ligística Antropológica da ONUB, uma revista muito interessante, em que nesse artigo eu faço justamente essa proposta da inclusão da variável dia étnica, que seria justamente nas palavras que eu usei aqui no artigo, a variável que consiste nas influências do fator etnicidade do colaborador na variação linguística. Em nossa percepção, a pertença de um indivíduo a um determinado grupo étnico induz o mesmo a atitudes linguísticas, a comportamentos linguísticos comuns a esse grupo. Há uma prática linguística que é, ao mesmo tempo, uma prática identitária. Então, como surgiu essa proposta? Essa proposta surgiu justamente a partir dos nossos estudos com a elaboração da minha tese de doutoramento, na qual eu fiz o estudo sobre cinco etnias indígenas. O português falado nessas cinco etnias indígenas, quatro do estado do Pará e uma do Maranhão. Então, quando nós fomos aos dados, observamos que havia aí uma influência da etnicidade desses indivíduos no seu falar. E brotou mesmo do contexto de estudos essa palavra, dia étnica, para definir justamente essas influências que a etnia àquilo do indivíduo interesse promovem na língua falada ou nas línguas faladas por ele ou pela sua comunidade. E está aí essa proposta que penso que precisa ainda de mais estudos que possam ampliar o seu entendimento. Eu convido a todos que estão a conhecerem também esse texto, esse volume 12, se não me engano, o volume atual da Revista Brasileira de Linguística Antropológica, RBLA, da UNB, para fazer download dos artigos, muitos artigos interessantes, inclusive, lá está esse nosso artigo, e entender um pouco mais. Estou aqui também para provocar, para inspirar os nossos alunos a conhecerem um pouco mais tanto desta temática, essa abordagem, quanto conhecerem mais das comunidades quilombolas, que são objetos da nossa fala nesse dia de hoje. É um projeto que o professor Marcelo vai muito de encontro a essa necessidade que nós temos de dar visibilidade àqueles que não estão atendendo, que não estão tendo essa visibilidade. Então, invisibilizar, desinvisibilizar, desinvisibilizar estes indivíduos, eu fico muito feliz em trazer o conhecimento de vocês, esses estudos feitos por mim e por colegas meus, do grupo de pesquisa, que estão interessados em dar um foco justamente a essas comunidades, as comunidades quilombolas amazônicas. Então, eu trouxe aqui um quadro da Fundação Palmares, que está atualizado até o ano de 2016, com o número de comunidades quilombolas registradas no território nacional. É um número muito expressivo, duas linhas, 474 até aquele momento, e aqui no estado do Pará, elas são 227 comunidades deterecidas, fora aquelas que ainda planteiam esse reconhecimento. aqui eu vou apresentar também um estudo feito no estado do Amapá, e a presença quilombola também lá é muito expressiva, tinha, assim, em 2016, 33 comunidades reconhecidas, já, pela Fundação Palmares, como comunidades remanescentes de quilombos, de quilombolas, por 10 vezes, portanto. Então, eu vou começar falando dos quatro projetos que estou me propondo a apresentar neste dia, e vou falar primeiramente daquele que nós estamos desenvolvendo. Então, o projeto Atlântico Etnográfico do Vale do Acará, a LEPA, o projeto em andamento, coordenado por mim, aí, na UFRA, no concurso de Comeaçu. O objetivo desse projeto, de escrever e cartografar a variação linguística na região do Vale do Acará, localizada no nordeste do estado do Pará. Eu coloquei aqui três imagens que remetem justamente às etnias envolvidas nesse projeto. Então, no momento, nós fizemos pesquisa em seis localidades, seis pontos de inquérito. Duas localidades correspondentes à comunidade de imigrantes japoneses que a região do Vale do Acará recebeu desde o início do século XX. Uma leva muito grande de imigrantes japoneses. A comunidade de imigração japonesa é muito importante economicamente, culturalmente, para essa região. Então, eles estão incluídos nesse projeto por conta disso, pela sua presença numérica, econômica e cultural na região do Vale do Acará. Os primeiros habitantes dessa região são justamente os indígenas Tembé, que já estavam ali na região, ocupando essa região. São indígenas que migraram do Grupo Teneterrara, que migraram do Maranhão e foram se instalando no Nordeste paraense desde tempos remotos. Nós temos no município de Tomeaçu, no Vale do Acará, a presença de várias aldeias na terra indígena Toré Mariquita. E esses indígenas também nós selecionamos duas dessas comunidades e esses dados já estão sendo tratados, triados, mapeados no nosso projeto. E, por fim, a menina dos nossos olhos da apresentação de hoje que é justamente nas comunidades quilombolas. Então, nós trabalhamos também como há comunidades quilombolas, nosso interesse por comunidades tradicionais é um interesse muito grande e as comunidades quilombolas não poderiam ficar de fora desse nosso estudo. Por isso, nós selecionamos duas dessas comunidades, fizemos entrevistas, coleta de dados, pesquisa de campo, fomos às comunidades, mesmo com as dificuldades de acesso que há, as comunidades são distantes dos centros urbanos, o acesso é difícil, desafiador, mas nós conseguimos adentrar essas comunidades através das lideranças e convivemos e coletamos dados e estamos fazendo estudo desses dados que mostram uma riqueza impressionante na avaliação linguística dessa região, a região do Vale do Acará. Então, nós temos aqui a metodologia desse nosso projeto envolve o tripé tradicional dos estudos geolinguísticos ou dialetológicos, a rede de pontos, questionário e colaboradores. A nossa rede de pontos no projeto Aleva é composta atualmente por seis pontos de enquérito. Ainda estamos tentando ampliar essa rede de pontos para envolver também as comunidades ribeirinhas, que ainda não conseguimos chegar a esse ponto, mas se os nossos anseios forem atendidos, a gente vai ampliar com certeza o nosso projeto. Então, nós temos aí duas comunidades nipônicas, a comunidade de Tomeaçu, que envolve a sede de Quatro Bocas, e a comunidade nipônica do Acará, de imigrantes japoneses do município do Acará. São mais dois pontos de enquérito com as duas comunidades indígenas, a aldeia Cunauaru e a aldeia Tequenaí, e, por fim, as duas comunidades quilombolas selecionadas no município para essa pesquisa, a comunidade Itabocal Ponte e a comunidade Forte Castelo. Segundo ponto, segundo a perninha do nosso tripé metodológico, renda de pontos, questionários e colaboradores, a gente tem os questionários. E questionários foram aplicados? Foram aplicados quatro tipos de questionários. Aqui eu trago três deles. O questionário fonético-fonológico, questionário semântico-mexical, e questionário sociolinguístico. Nas comunidades indígenas, indígenas e comunidades nipônicas, que são comunidades bilingues, nós aplicamos o questionário sociolinguístico. Já nas comunidades quilombolas, que não são comunidades bilingues, nós aplicamos apenas os questionários fonético-fonológico e semântico-mexical. Então, para termos uma ideia de que se tratam esses questionários, por exemplo, no questionário fonético-fonológico, eu trouxe aqui a questão número 39 para ilustrar. Quando uma pessoa compra um carro e quer se prevenir de um prejuízo grande em roubo ou uma batida, procura um corretor e faz o quê? Nós queremos a resposta seguro. Para identificar a variação fonética, seguro, seguro ou seguro, ou outra forma que porventura pareça isso. O questionário semântico-mexical por outro lado, trouxe aqui a questão número 85, o inseto do corpo-fonológico comprido e fino com quatro asas bem transparentes que voam e batem a parte traseira na água. Essas são as perguntas que são feitas aos colaboradores, aos informantes. E as respostas são diversas. Aí nós temos, por exemplo, libera uma jacinta e helicóptero para definir esse insetinho de quatro asas transparentes que bate a parte traseira na água. e o questionário semântico e o questionário sociolinguístico trouxe aqui uma questão para ilustrar, como o indivíduo avalia a sua própria língua, se acha ela uma língua legal, uma língua bonita, uma língua errada, uma forma de falar engraçada, como ele avalia? Para mapear justamente a variação de um referencial. então o último pé desse tripé é os colaboradores. Então nesse projeto nós entrevistamos seis colaboradores em cada uma das comunidades. Dois meninos, duas crianças, perdão, um menino e uma menina com 12 e 10 anos, 10 e 12 anos, e dois casais, um casal mais jovem e um casal mais velho. um casal mais jovem tendo 18 a 30 anos e um casal mais velho 50 a 75 anos. Um homem e uma mulher, não quer dizer que precisam ser casados, um homem e uma mulher dessa faixa etária. Todos eles, os adultos, escolarizados, não escolarizados ou escolarizados até o nono ano do ensino fundamental. E as crianças precisariam estar matriculadas na escola. Esse é o perfil dos nossos colaboradores. Então, as variáveis estudadas nesse nosso projeto são as seguintes. A variável diatópica, como vocês podem ver aí nesse pequeno, nessa pequena imagem, esses pequenos grupos de pessoas que são ligados entre si, mas tem cores diferentes. Vamos entender, então, que isso representa a variação geográfica. O falar é diferente nas diferentes localidades, especialmente se você tem pessoas, grupos étnicos, que trazem entre si esses traços étnicos, identitários em comum. Então, a variável diatópica é respeito a essa geografia, a variação negativa. A variação diogeracional de respeito à idade, então nós temos as diferenças das crianças, dos adultos, dos mais velhos. A variável diatópica, genérica, nós apoiamos a diferença sobre a fala de homens e mulheres. O microfone ligado, eu diria que, por favor, colocasse no mútuo para que a gente não tenha o ruído externo. Outras variáveis estudadas ainda, nós temos a variável diarreferencial, de respeito às atitudes linguísticas, as impressões do indivíduo sobre as línguas que ele fala, que a comunidade dele fala, e, por fim, a variável diatética, que diz justamente respeito à influência da etnicidade da comunidade na fala da mesma. Então, eu trouxe aqui para ilustrar duas cartas experimentais, duas cartas linguísticas experimentais elaboradas com dados das nossas comunidades, inclusive das duas comunidades que não dão. Essa primeira carta linguística, vocês podem ver, nós temos aí o destaque do município de Tamiassu, a região do Vale Pacará, é composta por todos esses municípios que aparecem aqui, né, e a carta número 14 é sobre o item Manco. A pergunta feita era da questão PSL 1982, um animal que tem uma perna mais curta e que puxa uma perna. Então, nós tivemos um registro de quatro variantes mexicais, abrijado, manco, deficiente, e anda cagigando, anda cagigando. Então, eu trouxe aqui em destaque os pontos 1 e 2 aqui são as duas comunidades quilombolas, né, então, essas cores que estão aqui representam justamente as respostas que nós obtivemos em cada uma dessas localidades. Como nós podemos ver, a variante aleijado, ela é predominante. Na comunidade número 2, ela, que é a comunidade forte, forte, castelo, ela é predominante, somente houve registro dessa variante. Já na comunidade de Babacalponte, houve registro também de manco, deficiente, e anda cagigando. Esse anda cagigando, que pode não soar meio diferente, eu realmente fiz uma pesquisa lexical, etimológica, mas não encontramos ainda a etimologia dessa expressão. E ela pode ter, inclusive, uma origem em línguas africanas, em línguas brancas, por exemplo. Mas isso realmente ainda não foi confirmado. Então, estamos aí em busca, desbravando essas informações aí. Aqui, eu já trouxe uma carta um pouco mais completa, que mostra a variação das seis comunidades pesquisadas, as duas japonesas, as duas indígenas e as duas quilombolas. Então, nós temos aqui essas duas cruzes, essas duas chamas de módulo de certificação social, esse simbolozinho. Quando ele é preto, aqui no caso é a comunidade número 5 e comunidade número 6, trata-se justamente das duas comunidades quilombolas. As duas que estão assinaladas em verdinho são as duas comunidades indígenas e as duas vermelhas, as duas comunidades japonesas. Como nós podemos ver, a variação para esse item de secar o Jacinta, poliomérona, é interessante. Nessa região, nós tivemos um registro de cinco variantes versicais, Jacinta, Libero, Macaco, Circo, Tombó e Grilo. Nas duas comunidades quilombolas, por exemplo, a gente vê que houve predomínio da variante Jacinta, em segundo lugar, Libero. Inclusive, aqui, nós podemos ver, por exemplo, que os colaboradores mais velhos, que são os que aparecem aqui embaixo, essas duas respostas da parte de baixo, são dos mais velhos. Todos eles disseram Jacinta. E a resposta de Belo aparece já somente na fala dos mais jovens. Inclusive, as duas crianças aqui da comunidade Forte Castelo responderam também Jacinta. É uma comunidade mais afastada do centro. Muito bem, então, esses são dados aí preliminares, no nosso projeto do Atlas Linguístico Etinográfico do Vale Bacará, que mostram o falar dessas comunidades. A gente vê, por exemplo, em destaque aqui, Alexia Tombola como a comunidade japonesa. É uma palavra justamente de origem japonesa. E apareceu aqui na fala da comunidade japonesa. e essa descrição desse falar dessas comunidades nos ajuda a cumprir justamente essa avaliação, essa diversidade do português falado na Amazônia. Então, eu vou passar agora ao segundo projeto e depois eu faço umas considerações gerais sobre isso, sobre essa avaliação dos quatro projetos. Eu vou apresentar agora o trabalho do professor doutor Marcelo Dias, elaborado por ele como tese de doutoramento, atualmente ele é professor na Universidade Federal do Pará e no campo de Alcamira. O seu trabalho tem o título Atos Geosócio Linguístico Quilombola do Nordeste do Pará, AVE-Quimpa. É um trabalho que foi defendido em 2017 e tinha o objetivo de apresentar o atos geosócio linguístico do Quilombola do Nordeste do Pará, o AVE-Quimpa é um atlas semântico lexical que descreve e mapeia a variedade linguística do português afro-brasileiro falado nas comunidades remanescentes de Silombos na mesma região nordeste do Pará por meio de um inventário lexical. Eu trouxe aqui de cada um deles algumas cartas linguísticas para nós entrarmos, inventarmos e conhecermos mais esse português falado pelos quilombolas amazônicos. Então, essa questão, essa carta, a carta L01 foi elaborada sobre a questão número um do questionário semântico lexical que é um rio pequeno de uns dois metros de largura. Nós obtivemos aí todas essas respostas, uma diversidade de respostas. Igarapé, Igarapé Furo Estreito Riacho Rio Pequeno Córrego Rio Palatino Rio Estreito Riozinho. Então, nós tivemos aí esse registro do professor Marcelo dessa variação sobre a cidade linguística que ele mapeou nessas seis comunidades quilombolas do nordeste paraense. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês ao seguinte, nós temos aqui em destaque o mapa do estado do Pará, o mapa de localização, o Pará, o Brasil, e aqui em amarelo, não sei se vocês conseguem visualizar, a gente tem justamente a região nordeste, a mesma região nordeste do estado do Pará. Ela é que está em destaque aqui em cinza mais escuro. Eu vou assinar lá, vim aqui no mapa para vocês, olha, essa região aqui que eu estou contornando é justamente o município de Tomeaçu. Esse rio aqui é o rio Acará, ou seja, essa área é a região do Vale do Acará. Ou seja, este trabalho aqui e o projeto que nós estamos desenvolvendo no Vale do Acará, eles de certa forma são complementares, porque eles ampliam o conhecimento acerca da variação linguística falada nas comunidades quilombolas do nordeste paraense, porque o Vale do Acará está localizado no nordeste do estado do Pará. Então, são estudos que dialogam entre si e que colaboram para um conhecimento maior dessa diversidade maravilhosa que nós temos no português falado no Brasil, no português brasileiro. Vou mostrar aqui mais um mapa, ele fez aqui uma pequena análise mostrando o que predomina. Vou mostrar aqui a carta L03, a resposta esperada era justamente redemoinho, então nós tivemos diversas variantes também, uma variação linguística, variação lexical bem interessante, então temos redemoinho, remanso, bobuja, remanso, rebujo, corrupio, correnteza, furacão, maraenche, marevaza, moinho de água, olho sumidor. Então, essa pergunta era, muitas vezes no rio, a água começa a girar formando um buraco que puxa para baixo, como se chama isso? Essa pergunta foi feita a todos esses colaboradores e eles deram como resposta toda essa variação que aí está cartografada. A análise do professor nos mostra como podemos constatar nos resultados acima, a variante redemoinho, que foi a norma da região para essa questão. Também tivemos a variante de origem desconhecida ou não dicionalizada como rebujo ou bobuja, ebebuja, duas variantes aí não dicionalizadas. Além das unidades lexicals complexas como moinho de água, unidades fasiológicas como maré, eixo, maravaza. Então, quando nós não encontramos a origem, a etimologia de uma alexia, isso nos abre uma janela, uma questão. De onde vem esta palavra? Essa pergunta nos leva a uma investigação que vai nos mostrar o que exatamente? Vai nos mostrar parte da identidade deste indivíduo e falante. É aí que surge a questão da avaliação de a étnica. Até que ponto esse falar, esse lexical falado, ou esses famílios falados de respeito à avaliação falética, até que ponto isso mostra a identidade do indivíduo? Essas questões que têm ocupado a nossa mente nos últimos meses. Então, seguindo adiante, estou mostrando aqui uma outra carta, elaborada nesse estudo do Atlas Geossocilico do Nordeste do Pará, a questão 83, um tipo de mosca grande que é esverdeada, que faz um barulhão e voa, o barulhão quando voa. Então, tivemos as respostas mosca varejeira, mamangá, mutuca, mosca azul e kunamaru. Então, os quilombolas do Nordeste falência disseram todas essas palavras. Algumas delas têm origem na língua portuguesa, no latim, outras palavras têm étimo tupi-guarani e outras delas podem ter étimo de origem africana, especialmente as de mais banto, porque sabemos que o Brasil recebeu muitos negros falantes dessas línguas na nossa região. Então, a análise do professor nos diz, entre os resultados, destacamos as variantes mamangá, duas ocorrências, e kunamaru, uma ocorrência registrada exclusivamente entre os colaboradores mais velhos e as variantes mosca azul e motuca registrada entre ambas as gerações, como ocorrência em casa. Então, quando uma lepsia, uma palavra, está presente apenas na fala dos mais velhos, isso nos mostra que há uma tendência ao desaforecimento, que ela está caindo em desuso na sociedade. Então, isso também nos leva a uma certa urgência de fazer um estudo de registro e de pesquisa dessas palavras, né? Porque o desaparecimento dessas informações também, dessas palavras, as informações, a história por trás delas, a história do povo anúncio da região, a história da constituição dessas comunidades também vai se perdendo. Por isso, urge a realização de estudos dessa natureza, né? Para que o brasileiro possa conhecer quem ele é, possa se conhecer, possa se olhar e descobrir sua identidade. então, eu separei aqui uma dessas lexias, só para dar um exemplo, a lexia mamangá, ela é uma lexia de origem do que guarangue, né? Mamangá, porque é dizer vespa voadora, que é um substantivo masculino, inclusive, lá na língua de origem. Então, eu vou passar agora alguns itens, são três itens que eu selecionei entre os diversos apresentados pelo professor nessa sua tese, são itens de origem branco, de línguas africanas. Então, ele selecionou algumas palavras que são utilizadas, alguns itens lexicais que são utilizados no Brasil e que têm comprovadamente origem nessas línguas africanas e fez a aplicação do questionário nessas comunidades quilombolas do Nordeste paraense, para saber se essas palavras estão presentes no falar dessas comunidades. Eu vou apresentar aqui a primeira carga linguística que trata justamente da lexia de âmbar. Tá? De âmbar. Então, ela realmente apresentou registros, né? Inclusive, são quatro registros, em quatro comunidades diferentes, ou seja, ela é de pleno uso, ela ainda está em uso nessas comunidades. Inclusive, das respostas, como vocês podem ver, a gente tem aqui as quatro respostas, por exemplo, não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, as duas respostas de baixo são dos dois falantes mais velhos e as duas de cima são dos dois mais novos. Então, nós tivemos aqui três respostas na fala de indivíduos mais velhos e uma resposta na fala de um indivíduo mais jovem e que mostra a vitalidade da lexia. A pergunta era nome de um tipo de fumo que se fazia antigamente feito de uma planta. Então, tivemos cigarro, diamba, fumo, maconha, porronca, tabaco e birra. Então, essas são as lexias registradas aí. É isso que varia na fala dos quilombolas dessa região. Então, ele faz aqui uma análise, a lexia de amba prevaleceu entre as mulheres com quatro ocorrências, antes de uma única resposta registrada entre os homens. Tabaco teve duas ocorrências entre as mulheres e apenas o homem entre os homens, fumo maconha e torrão que é exclusivamente entre os homens com duas ocorrências e birra com uma ocorrência também registrada entre os homens. aí a gente vê a variação diagenérica ou diasexual que está mais presente na fala dos homens e das mulheres, a dia geracional que está mais presente na fala dos mais jovens e dos mais velhos, a dia tópica no que diz respeito a uma lexia que acontece somente em uma localidade ou em algumas localidades em detrimento de outras da variação geográfica e assim por diante. E para finalizar essa parte do estudo do professor Marcelo Dias a lexia Jabá que é de origem branco e ele fez essa pergunta aos colaboradores como é que chamam para um tipo de carne muito utilizada no feijão e é cortada em cubinhos. As respostas obtidas foram charque, carne seca, jabá e carne de sol. Nós obtivemos essas duas ocorrências da lexia Jabá na comunidade número 2, comunidade já lá no município, acho que é Maracanã, esse município também, não estou bem certo se esse município, mas é município lá da região do Salgado, como a gente vê. Então, esse registro se deu, o Jabá, na fala dos dois colaboradores mais velhos, um homem e uma mulher, somente nesta localidade. de acordo com o Salgado, 2003, a variante Jabá tem origem no étimo Yorubá e possui a excepção de carne seca ou carne salgada do sol, do sul. E, assim, temos mais uma ainda, a Alexia Bobó. Essa carta aqui seria referente à pergunta alimento feito com a massa do feijão e ou carne picada. Então, teria picadinho, Bobó e sarrabubo. E Bobó obteve dois registros na localidade número 4, na comunidade que não mora também, no Nordeste Paranense. De acordo com o López em 2012, do ponto de vista etimológico, a variante Bobó é de origem de Congo ou Quimbundo, pois advém do étimo Yimbombo, que possui excepção de mandioca amolecida ou com ou sem casca. Ainda no campo da culinária. Muito bem, esse foi um estudo do professor Marcelo, muito interessante, pioneiro, um estudo geolinguístico elaborado em comunidades perombolas no norte do Brasil. Não temos conhecimento de muito estudo dessa natureza anterior a esse. E fez um estudo no Nordeste paraense. Agora eu vou apresentar para vocês o estudo da professora Celiane Costa, da professora da UFOPA, também é membro do nosso grupo de pesquisa de ONU interno como a UFIA, orientada também pela professora doutora Maria Lúcia Barbucci Oliveira. E ela fez um estudo em comunidades quilombolas no Baixo Amazonas, ou seja, do outro lado do estado do Pará, na outra ponta, descendo o Amazonas. E nós temos aí o título do trabalho dela é Variação e Territorialização Linguísticas. O estudo geolinguístico da diversidade lexical em comunidades quilombolas do Baixo Amazonas. Sua peça de doutoramento foi defendida em 2019. O objetivo do seu estudo, o objetivo central dessa pesquisa é descrever a variação, buscando em padrões de variação léxica e em dinâmicas de movimento nos espaços, a identificação de características e estratégias da territorialização linguística. Então, o estudo da professora se deu justamente nessa região, aqui, mapa de localização, nós temos aqui o mapa do Brasil, o mapa do Pará e o Baixo Amazonas, a região pesquisada por ela é justamente essa aqui, que está em destaque aqui grande. Então, aqui temos o Rio Amazonas e ela pegou aí sete comunidades quilombolas pesquisadas por ela nessa região. Essa carta aqui que eu trouxe para vocês, ela é justamente sobre de amba também. Então, a pergunta que ela fez foi, erva seca ou planta cujas folhas têm efeito narcótico? Pode ser de erijo ou de amba? As respostas. E aí, nós tivemos essa carta que mostra a diversidade lexical registrada nessa região e nessas comunidades quilombolas lá do Baixo Amazonas. E ela faz as seguintes considerações acerca dessa carta linguística. Em se tratando das sugerências aceitas, a carta linguística 1.2 evidencia que a abrangência das variantes do Rio, de amba, no âmbito, do espaço polidimensional parece restringir-se as comunidades quilombolas localizadas de mais ao noroeste do município de Oriximená e Pacoval de Alunjete, da mesma região do Baixo Amazonas, com exceção da região silêncio, da área quilombola silêncio. Uma área com esse nome lá também que ela fez pesquisa. aqui uma segunda carta elaborada por ela, dessa vez sobre Alexia Menino Guri Pia, a pergunta feita é criança pequenina, a gente diz que é bebê, que quando ela tem de 5 a 10 anos e é do sexo masculino. Pergunta do ato agendisco do Brasil, mesma pergunta da doutora, do funcionário sobre essa questão aí. E ela obteve todas essas respostas, menino, moleque, garoto, guri, curumi. E teve várias ausências de resposta e ausência de resposta. Então, não vou me deter muito profundamente aqui em ler as cartas, porque senão meu tempo não vai ser suficiente. Mas, como nós podemos ver, a gente tem uma predominância de menino. Mas nos interessa muito, por exemplo, o guri, curumi. que estão presentes também nessa região. Curumi, como nós sabemos, é uma palavra de origem topi-guarani e que é falada também nessas comunidades quilombolas. Como nós sabemos, estivesses estudos historiográficos nos mostram que os quilombos eram não só locais de negros fugidos, negros que fugiram dos seus senhores. Mas eram sociedades complexas também compostas por indígenas e por brancos descendentes de europeus também. Não indígenas também habitavam esses locais. E a gente pode então entender que essas comunidades quilombolas elas já nascem plurétnicas. E a diversidade linguística nelas se explica também por essa questão. gostaria de fazer rapidamente um relato que eu fiz pesquisa nessa região do Baixo Amazonas lá em Oriximinar e na localidade em que eu estive lá fazendo pesquisa para o mestrado eu encontrei uma professora da região que achou diversos artefatos arqueológicos do total da casa dela. Fiquei muito curioso com aquilo e ela mostrou os artefatos que ela estava de machadinhas de pedra e outros objetos muito interessantes que você via aquilo era realmente algo de tempos remotos nem aquela região que foi habitada por indígenas desde muito tempo e também por indígenas quilombolas perdão por indígenas quilombolas muitos quilombos e inclusive um dos meus colaboradores que é um senhor bem idoso ele na conversa falando disso do Paixo Amazonas eu me lembrei desse relato dele ele me disse professor eu conheci um negro ferrado eles fugiam e vinham descendo o rio Amazonas fugindo dos senhores e vinham para os quilombos daqui e eu conheci um negro ferrado o que seria um negro ferrado seria um negro marcado a ferro pelo seu senhor então um negro fugitivo é muito curioso você estar em pesquisa de campo e se encontrar com a sua história ouvir na fala do brasileiro aquilo que nós somos esse é um relato que eu lembrei agora e me fez recordar desse momento bem significativo na minha história acadêmica falar disso com uma pessoa ainda viva um relato de alguém vivo falando dessa experiência então essas comunidades quilombolas são realmente muitas nessa região e elas são representativas na região do Baixo Amazonas o senhor da Celiana Costa fez uma escolha muito interessante ao fazer esse estudo e convido os colegas todos a consultarem esses trabalhos também que estão disponíveis no repositório da UFPA de teses e discercações você pode baixar esses estudo e aqui também uma última carta dela sobre menina então nós temos menina moleca punha punha então tivemos aí essas respostas todas nessa região então aqui uma fala da professora para concluir o pensamento dela a respeito do seu estudo com base na variação lexical podemos depreender que a territorialização linguística de variantes representa uma mostra da riqueza do conhecimento lexical em que as representações simbólicas fundamentadas no contexto sociocultural revelam-se integradas ao costume e à experiência sinalizando aspectos do modo de vida da organização da vida social das concepções e convenções estabelecidas etc possibilitando a construção da referência simbólica da territorialidade como vimos usos linguísticos com suas designações e sentidos veiculados no passado e no presente constituem o centro referencial simbólico da territorialidade por possibilitarem a imersão na trajetória contínua desses grupos ou seja é através justamente das suas falas da sua fala que nós podemos conhecer a história dos indivíduos e das comunidades de falantes em outras palavras a distribuição territorial desses indivíduos está inscrita na sua fala na fala dos homens e mulheres interessante isso então eu apresento por último por fim aqui o último trabalho um estudo em andamento da professora mestra Helen Coelho ela é doutoranda no programa de pós-graduação e lida do LSTA e ela também faz um trabalho orientado pela professora Maria Lúcia Barros de Oliveira e o estudo dela tem o seguinte título estudo geolinguístico da variação lexical do português falado em comunidades afro-brasileiras no estado do Amapá o objetivo do seu estudo é investigar a variação lexical entre falantes de três comunidades a saber distrito de Mazagão Velho de religião predominante católica predominante católica da comunidade quilombola mel da pedreira predominantemente evangélica e da comunidade quilombola ulumbu do patãozinho região a religião predominante é de matrimina africana as dimensões que a professora Helen analisa nesse estudo está analisando o estudo está em andamento ela gentilmente cedeu essas informações com as quais eu entrei em contato no evento que fizemos no ano passado o CGL o oitavo CGL um evento interessante realizado pelo grupo de pesquisas no interno e a professora apresentou esse estudo e eu recordei e não poderia deixar de citá-lo nessa minha fala de hoje então ela nesse estudo mapeia as dimensões diatóficas de geracional dia sexual e dia religiosa como eu havia citado antes ela faz essa comparação esse pontaponto entre a fala dos evangélicos católicos e dos dos quilombolas que praticam religiões de matriz africana então aqui é o perfil dos colaboradores dela o sulfato de colaboradores em cada uma das comunidades e ela apresenta aqui os três itens lexicais estudados nessa nesse estudo que ela apresentou que eu reapresento para vocês aqui a questão 147 a lexia diabo Deus está no céu e no inferno está aí espera-se que o colaborador complete com a lexia ou as lexias que ele usa que ele fornece a questão 149 seria o que certas pessoas fazem para prejudicar alguém e botam por exemplo nas encruzilhadas a resposta esperada seria feitiço questão 150 a resposta esperada a momento o objeto que algumas pessoas usam para dar sorte afastar as malhas como ela tem essa abordagem em dia religiosa então ela trouxe essas questões justamente para fazer o mapeamento ela mostra aqui os pontos de inquérito estudados a comunidade Mel da Pedreira é localizada lá na Grécia 1656 em Macapá e em Mazagão Velho que deu origem ao município de Mazagão e na série fica a 32 quilômetros de mar de Macapá e a comunidade Columbo do Papuazinho localizada no município Oiapoque o último município do Brasil lá em cima e que possui cultos de matriz africana então aqui nos contos de inquérito dela ela mostra aqui nesse primeiro momento dois grupos né a comunidade de evangélicos e eu recordo bem que ela citava né aqui o grupo da igreja evangélica dessa comunidade utiliza nos seus cultos esses tambores né que tem origem justamente da tradição africana né então é uma certa forma é uma forma de manutenção da cultura dentro da prática religiosa atual da comunidade do lado nós temos o grupo de católicos da comunidade quilombola né que pratica as festas de Santiago do Espírito Santo São Gonçalo Nossa Senhora da Piedade etc então aí a gente vê comunidades que tem é sincretismo religioso então nós podemos ver elementos culturais das comunidades afrodescendentes que vão passando também para as suas práticas religiosas na atualidade e essa comunidade que tem predominância de culto de matriz africana na Banda Candomblé e na Amagô o município de Oiafonte que responde pela federação o líder do grupo o pai Benedito então aos dados lexicais que ela coletou nesse estudo o item lexical diabo a gente vê que houve registro de diabo satanás demônio almas penadas satanás péssico do mal anjo do mal nós juntos com o capeta diabo e uma resposta não existe diabo então essa percepção desses falantes do português dessas comunidades aí diferentemente nós podemos comparar umas às outras masagão velho mel da podreira e pulumbu aqui o item lexical feitiço tivemos registro de despacho feitiço macumba oferendas despacho recomendações para as três comunidades diferentes aí e por fim é a alexia amuleto resposta esperada né tivemos tivemos registro de alho crucifixo terço pingente amuleto e guias passes patoado todas essas essas lexias acontecem aí nessas três comunidades quilombolas estudadas pela professora ela fez aqui algumas reflexões sobre os seus estudos reflexões sobre os dados pesquisados resultado do estudo foi possível perceber o quanto o aspecto religioso pode contribuir para o uso de determinadas palavras de acordo com a doutrina religiosa que demora na comunidade o fato do tabu linguístico está presente no campo mexical relacionado com crença e religião haja vista que para alguns falantes há palavras que não devem ser exteriorizadas a fim de se evitar malefícios de poderes sobrenaturais na pessoa que faz o pronunciamento na referida palavra então essa questão dos tabus linguísticos é muito recorrente é muito visível nos estudos geolinguísticos nós mesmos fazemos estudos com atlas linguísticos há algum tempo já enfrentamos essas situações então muitas vezes dependendo da religião do colaborador ele muitas vezes não quer dar ele hesita em dar a resposta requerida então por exemplo a palavra diabo entre os cristãos muitos deles tem certo receio de pronunciar então muitas vezes para essas questões nós temos a não resposta o colaborador diz que não sabe que não responde ou que não pode falar então esses fatores são fatores importantíssimos na variação linguística que fazem parte da composição do léxico da unidade de fala e que precisam ser levadas em consideração no estudo dessa natureza especialmente esse que a professora fez um estudo sobre justamente a questão de a religiosa importante levar em consideração como ela está levando essa questão dos tabus linguísticos um outro estudo também que eu não sei que é aqui mas é um estudo da professora Denise Carposo feito por comunidades que eu mostro também utilizou dados do professor Marcelo na sua dissertação de mestrado sobre tabus linguísticos e ela trabalha de uma outra perspectiva ela trabalha já com os tabus linguísticos acerca de itens de controle sexual por exemplo prostituta que é um dos itens lexicais do questionário corno que é também outro item lexical então ela fez um estudo dessa natureza bem interessante também então as nossas considerações finais quais são as minhas considerações finais olhando para o conjunto desses estudos primeiramente antes de falar dessas duas considerações finais eu gostaria de colocar uma questão uma questão que emerge desse campo de estudo é que quando nós vamos ver o falar dessas comunidades tradicionais e eu falo aqui do lugar de alguém que tem pesquisado também a fala dos indígenas da Amazônia português falado por eles as línguas indígenas faladas por eles nós nos perguntamos até que ponto o português regional ele influencia o falar dessas comunidades tradicionais ou por outro lado não seria a mão inversa nessa via não seriam essas comunidades tradicionais que colaboraram na construção desse falar regional não seriam essas identidades diferentes e diversas que colaboraram na sua na sua junção para o que temos hoje de português do português brasileiro né essas duas questões que se impõem nesse momento em que se vai pesquisar por falar de uma comunidade tradicional especialmente muito de respeito a língua portuguesa porque nós tendemos a buscar as palavras de origem por exemplo nesse caso das comunidades quilombolas as palavras de origem africana no caso das comunidades indígenas as palavras de origem indígena né e quando você se depara muitas vezes com uma palavra como essa por exemplo jabá aí você vai pode pensar poxa mas isso não é falado só pelos quilombolas isso é falado no Brasil inteiro isso é falado numa região inteira do Brasil e eu vi alguns pesquisadores já questionando essas questões alguns eventos científicos justamente sobre esses aspectos de que o falar dessas comunidades está influenciado pelo falar regional por outro lado nós precisamos nos perguntar se não é justamente o falar dessas comunidades que construiu o falar regional que não são justamente as identidades desses indivíduos a cultura que eles trazem consigo os valores próprios da sua etnia que transpuseram os unidos das suas aldeias dos seus quilombos e construíram aquilo que nós conhecemos hoje como português brasileiro ou como português amazônico essa é uma questão que eu coloco aqui que permeia nossos pensamentos os nossos estudos e que eu acho que é provocadora para todos nós aqui se alguns colegas quiserem depois dialogar sobre isso nós estamos abertos e eu vou aqui encerrando a minha fala fazendo as minhas considerações finais primeira consideração nós olhando para esses estudos feitos em comunidades estudos geolinguísticos feitos em comunidades quilombolas nós podemos dizer que o campo de estudos geolinguísticos em comunidades quilombolas na Amazônia está dando os seus primeiros passos há muita coisa ao que fazer há muitos estudos precisando ser realizados há muitas informações há muita coisa escondida há muita coisa não visível para combinar com o tema do nosso encontro mas invisibilidade há muita coisa que não é vista há muita informação há muito valor que não é visto que está invisível para citar um para vocês uma das minhas orientandas eu a desafiei a fazer um estudo em comunidade quilombola e ela nos acompanhou nos ajudou na pesquisa de campo nos ajudou no contato com a comunidade ela entrou em contato com o Lírio na comunidade Forte Castelo e eu fiquei muito feliz quando ela me relatou a seguinte coisa ela me disse professor eu descobri que eu sou quilombola que é interessante ela ela em contato com a comunidade descobriu que parentes dela da família dela parentes passados seus ancestrais são também quilombolas são também dessa comunidade olha que interessante é aí que mora a invisibilidade eu penso eu o indivíduo mora ali naquela localidade ele é do Vale do Acará mas ele talvez não se reconheça ele não se encontre ele não sabe as suas próprias raízes e quando ele olha para as comunidades tradicionais ele se encontra ele se reconhece e isso ajuda a compreender quem nós somos e pensar o futuro que nós queremos para nós e fiquei muito feliz com esse relato dessa aluna e que isso para mim é um resultado dos mais importantes das pesquisas que nós fazemos é quando o pesquisador se encontra nos dados da pesquisa ele se reconhece ele entende melhor quem ele é e qual o seu papel na sociedade e por fim nós concluímos que a diversidade linguística do português amazônico deve-se também as contribuições das línguas africanas e ao falar das comunidades afrodescendentes porque esse português falado por essas comunidades ele é o português brasileiro ele também é português brasileiro não é somente não é somente o português brasileiro a norma padrão mas todas as normas não padrão inclusive as normas utilizadas nas comunidades tradicionais como as comunidades quilombolas então é isso que eu tinha para falar hoje e eu espero ter colaborado com as discussões aqui na nossa do nosso evento então eu passo a palavra novamente aí para a professora Flávia Ok muito obrigada professor Regis acho que foram questões assim que especificamente os alunos de letras que sempre estão sendo atravessados por essas discussões da variação linguística vai reforçando aí os nossos aprendizados em relação a isso e vendo também as possibilidades de pesquisa para depois da formação para depois da graduação dar continuidade também em pesquisa sobre a variação linguística sobre a descrição das línguas sobre o léxico linguístico relacionado aos povos e aí as pesquisas que você apresentou acho que dão uma ideia com certeza fortalecem as possibilidades da nossa área de letras especialmente para os estudantes que estão aí acompanhando então temos várias perguntas aqui selecionei algumas perguntas que foram feitas nosso tempo está um pouquinho limitado mas dá tempo eu acredito de fazer algumas delas e aí mas todas estão nesse sentido professor de que as pesquisas que você apresentou elas fazem um apanhado dão um apanhado amplo da nossa região do nosso estado que no conjunto acabam então se complementando apresentando então essa Amazônia diversa porque uma dificuldade que nós daqui da Amazônia localizados nesse espaço temos é de mostrar para o restante do Brasil e do mundo que a Amazônia ela não é homogênea ela é heterogênea e aí a partir da linguagem a partir das pesquisas que você mostrou nós vimos aí então essas várias intercorrências essas várias interferências de diversos povos europeus indígenas e também de origem africana nas variações linguísticas nessa região então eu vou passar aqui para algumas perguntas na ordem que elas foram aparecendo tá bom é primeira é da Daniela e Souza que pergunta sobre na região de Tomé Açú foram pesquisadas quantas as comunidades quilombolas vou fazer de duas em duas tá boa tarde professor como tem sido observação nas suas pesquisas com relação a preservação da diversidade linguística nas comunidades quilombolas e indígenas quais observações você pode pontuar parabéns pelo excelente trabalho muito lindo e emocionante então a primeira pergunta quais foram as comunidades quilombolas de Tomé Açú e a segunda o que você pode pontuar professor Regis sobre a preservação da diversidade linguística tanto nas comunidades quilombolas quanto indígenas sim então obrigado pelas perguntas pelas energias a primeira pergunta ela é respondida facilmente nós selecionamos duas comunidades quilombolas há outras no município de Tomé Sul o Lávio do Acará mais ainda mas selecionamos duas comunidades uma mais na cascada do centro urbano comunidade de Porto Castelo e uma mais próxima que inclusive fica ali na APA a comunidade de Tabacal Ponte a comunidade quilombola que fica mais com a rodovia que dá a festa ao município de Tomé Sul justamente para termos esse parâmetro de comparação se essa proximidade com o centro urbano influencia o falar da comunidade e nós observamos que muitas das variantes que parecem tradicionais elas realmente estão mais presentes na fala dos colaboradores da comunidade mais afastada do centro de Tomé a comunidade Porto de Castelo e já respondendo a segunda pergunta a respeito dessa preservação dessa diversidade quando nós trabalhamos nessa perspectiva de descrever as variantes linguísticas as línguas muitas vezes as línguas ameaçadas como as línguas amigmas nós nos imbuímos desse sentimento de preservação de preservar de não deixar morrer de não deixar desaparecer mas nós podemos fazer ações que que podem impactar nessas comunidades sim podemos mas o que melhor nós podemos fazer é realizar pesquisas enquanto nós estamos aqui neste momento que estamos vivos realizarmos pesquisas com essas comunidades porque isso gera registro porque isso gera estimula novas pesquisas mas isso não para o movimento da variação a variação é implacável ela é mutante ela é presente e hoje com o fenômeno da globalização da revolução das comunicações dos meios de comunicação das redes sociais nós temos cada vez mais um avanço da língua portuguesa sobre as línguas humanitárias isso é extremamente preocupante e por outro lado o privilégio que o professor Dante Luquez chama de estandardização da norma padrão ou norma do centro-oeste do centro-sul do Brasil então as normas regionais aquilo que é regionalismo tende a desaparecer na fala das pessoas mais jovens e a nossa história vai se perdendo por isso é que nós precisamos registrar elaborar esses estudos tendo em vista que eles são necessários para nós compreendermos a nossa história mas nós também não vamos conseguir parar a variação linguística ela é o fenômeno da língua e ela não é um ser humano um grupo que pode pará-la pode depê-la existe sim as políticas linguísticas que favorecem que estimulam mas a gente também precisa precisamos nos colocar no nosso lugar de pesquisadores e não achar que nós vamos transformar a nossa sociedade de uma hora para outra isso diz respeito não só aos fatores linguísticos mas sociais e humanos mas o que nós podemos fazer no nosso pequeno nicho é muito importante e tem muito valor certo tem uma outra pergunta aqui interessante também que passa também por esse nosso fazer e prática docente em relação a variação linguística a Alessandra França que diz que pergunta o autor Travaglia ele fala sobre o estudo da língua portuguesa uma vez que já somos falantes do português para que estudar a língua materna professor aí ela já dá uma sugestão de resposta professor creio que um dos motivos é obter conhecimento sobre essas variedades linguísticas a linguagem coloquial e padrão para o uso apropriado da língua de acordo com a situação comunicativa comente um pouco sobre o uso da língua dentro da variação e riqueza linguística existe o certo e errado ou inapropriado para tal situação comunicativa uma questão aí que atravessa toda a nossa formação também dentro da letra de fazer sempre esse conflito entre o certo e o errado é o conflito da escolarização brasileira com a ciência linguística porque a escolarização brasileira nos leva a olhar a língua como se ela fosse apenas a norma padrão e desvalorizar as demais normas então essa perspectiva é a perspectiva vigorante infelizmente até hoje no ensino fundamental brasileiro apesar apesar dos PCM desde o ano de 1988 com sua publicação já trazendo a recomendação da valorização das variantes linguísticas no ensino interno português a base popular nacional também está muito envolvida nesse discurso contudo nós linguistas precisamos ser os primeiros divulgadores do conhecimento científico que nós sabemos e recebemos na academia que vai de encontro a essa postura a esse discurso que é um discurso preconceituoso é um discurso como todo discurso preconceituoso ele não tem fundamento lógico e na realidade a colega já fez as respostas na própria pergunta dela existe realmente aquilo que é adequado e inadequado o certo e errado eles não existem existe o adequado e inadequado para a situação comunicativa e estudando essa essa diversidade linguística língua em vivo quando você faz estudos religiosos você vai a campo você vai às alvios você vai aos quilombos você vai às comunidades você vai à zona rural você vai à zona urbana você vê o falante vivo a língua em vivo e você percebe imitamente que isso na realidade é uma riqueza uma diversidade é a diferença e é nessa diferença que nós precisamos nos enxergar cultuamente nos compreender quem nós somos é por isso que nós precisamos sim estudar a língua portuguesa o professor Travaga na realidade fala provoca esse pensamento mas na realidade o que ele quer dizer é isso nós precisamos sim estudar a língua porque nós falamos uma língua muito complexa muito diversa que varia que é importante assim como todas as línguas vivas e que diz respeito a nossa identidade precisamos valorizar para sermos valorizados isso também passa por todos os aspectos culturais inclusive a nossa língua Certo aí nós temos também aqui nos comentários elogios falando sobre a importância da pesquisa justamente para mostrar essa riqueza da variedade linguística na nossa região como em qualquer outra região do país e do mundo e fazendo também mais uma vez a Alessandra Pontua também Alessandra França sobre essa dificuldade esse desafio para o ensino da língua materna e o enfrentamento disso com o preconceito linguístico que atravessa os alunos e a cobrança também da sociedade como um todo e aí nesse sentido professor Regis antes da gente encaminhar para as considerações finais eu pediria também para o senhor fazer um comentário mais no tocante a essa questão da identidade dessas comunidades e também para a gente refletir aqui sobre a importância desses estudos sobre a variação linguística em relação com o fortalecimento das identidades dessas comunidades também então a pergunta seria qual a importância desses estudos sobre a avaliação linguística como esse que vocês fizeram mas de forma geral nessas comunidades como fator como impacto para fortalecimento para colaborar na autoafirmação das comunidades com bolas enfim como que esses estudos a partir desse lugar da letra da linguística podem colaborar para o fortalecimento identitário cultural dessas comunidades que o senhor já falou para a gente reforçar enquanto você falava dessas questões eu recordava o fato de que a própria linguística ela já nasce mostrando a importância que a língua tem na identidade das pessoas por exemplo se você for pensar por exemplo a história de formação dos estados europeus você vai ver que uma das primeiras decisões a serem tomadas por um grupo que desejava se reconhecer como um povo como uma intimia diferente como um grupo diferente era justamente a língua então esse reconhecimento do seu falar como diferente como diverso como seu próprio ele é uma marca de identidade ele é uma marca de identidade ele é um argumento muito importante para a afirmação dessa identidade à medida que estudo dessa natureza estudo sociolinguístico de um modo geral e dialetológico quando são feitos sobre uma determinada comunidade sobre um determinado grupo esse estudo descreve o falar daquela comunidade descreve a forma de se comunicar de se expressar daquela comunidade e ela precisa receber essa comunidade precisa receber esse retorno da pesquisa os resultados dessa pesquisa precisam circular na comunidade para que eles possam se reconhecer se ver naquilo que eles são naquilo que eles falam então só o fato de você ir a essa comunidade todos aqui que tiverem a oportunidade de fazer um estudo como esse de pesquisa de corpo e entrevista com pessoas vai sentir isso a pessoa se sente valorizada a pessoa se sente vista estão me vendo eu existo porque muitas vezes o próprio indivíduo não recebe esse tratamento dos seus pares do governo das instituições constituídas mas quando o pesquisador vai a essa comunidade é uma instituição que está indo é uma universidade que está indo e ele se sente valorizado eu recordo muito falando dessa pesquisa de Orochimina que eu fiz de uma senhora que eu entrevistei por horas e ela contava as histórias e eu fazia uma pergunta era uma palavra que eu queria mas ela contava uma história inteira mostrando a vida dela o cotidiano dela da sua comunidade e ao final da entrevista me marcou muito até fiquei emocionado naquele momento ela me deu um abraço e me agradeceu me agradeceu por aquela entrevista de quase duas horas de tempo você imagina você fica duas horas entrevistando uma pessoa e ao final ela agradece quando você não é um pesquisador que deveria agradecer mas ela agradeceu agradeceu a atenção agradeceu ser vista pela sociedade então eu acho que esse é um fator de afirmação identitária muito importante fora os fatos de a própria língua que você descreve ou as línguas que você descreve nos seus estudos elas vão revelar a identidade daquela comunidade o seu léxico o seu conhecimento a sua forma de vida tudo isso está impresso na língua porque língua é cultura língua é cultura quando você descreve a língua você descreve a cultura e você mostra essa pesquisa não deixa ela engavetada não deixa ela guardada e esquecida numa gavetinha não quando você publica quando você mostra a sua pesquisa você mostra aquela comunidade para combinar com o nosso evento você deixa você torna ela visível você tira ela da invisibilidade e você tem o valor por si só certo professor tem gente aqui falando no chat fico emocionada eu acho que de todas as ramificações que os estudos da linguagem possuem eu acho que o sujeito quando a gente coloca o sujeito na centralidade das discussões de todas as ramificações é o que nos une é o que é o que dá a beleza para os estudos da linguagem de uma forma geral então professor muito obrigada pela sua presença foi muito rico muito interessante perceber e ter essa visão da nossa região amazônica a partir dos estudos que você apresentou e aí então nós interviramos já para as considerações finais para a sua despedida do público que estava aqui e acenando para as outras possibilidades de encontros também com certeza então eu quero agradecer novamente ao professor Marcelo por esse convite já falei a ele eu falo a você também eu falo que é o interesse de compor o Medan de colaborar com vocês e naquilo que eu já tenho pesquisado mas também aberto para nós realizarmos outros estudos e colaborarmos juntos para o corpo louco dos estudos linguísticos dentro da UFA e quero agradecer a ele a esse convite espero ter colaborado de alguma forma porque passaram por aqui tantos pesquisadores brilhantes que a gente fica até sem jeito de falar depois de tanta gente importante mas espero ter colaborado quero agradecer a todos os comentários vamos ler todos eles com carinho com calma depois agradecer a todos os comentários carinhosos os agradecimentos especialmente dos nossos alunos queridos que estão por aí fico muito feliz de ver todos eles aqui que são nossos alunos do campo do Comerçul agradecer a todos os que nos deram a sua atenção alguns que já saíram que vão assistir depois esse comentário nas redes sociais e agradecer a professora Flávia pela sua mediação e sempre eficiente e é isso agradecer os nossos intérpretes que colaboram e colaboram sempre conosco de forma tão brilhante tornando mais acessível as informações que nós tratamos aqui bom abraço a todos espero que possamos nos ver novamente futuramente quem quiser saber mais sobre as nossas pesquisas podem entrar em portato comigo estão nas redes sociais podem procurar Regis Guedes você me acha facilmente mas a gente vai trocando figurino conversando e ampliando as nossas redes de pesquisa isso é importante é importante isso ok professor gente o professor Marcelo ainda tem algumas considerações alguns avisos para falar para vocês para vocês ver o interesse de participação na programação do evento que não para que continua e antes de passar para o professor Marcelo também quero mais uma vez agradecer essa troca aqui com o professor Regis com todos vocês que estão presentes aqui no chat comentando participando fazendo com que a dinâmica aconteça aqui na live e também os próximos que irão assistir e acompanhar como o professor Marcelo já colocou aí no chat vai ficar disponível na página no Facebook e mais uma vez agradeço ao professor Marcelo foi um prazer estar aqui com vocês foi um prazer fazer parte desse projeto que eu já falei que estou encantada admirada e agradecer muito então o evento como um todo a existência dele então professor Marcelo muito obrigada também os servidores que estão aí participando que estão aí na TI organizando tudo as intérpretes enfim muito obrigada boa tarde e até a próxima obrigado professora Flávia pela mediação e pelo por estar aqui conosco essa tarde muito bom revê-la aqui entre nós e também já deixo registrado que a professora Flávia estará conosco daqui a dois encontros né próximo encontro fora o próximo encontro no outro a professora Flávia vem com a professora Marília da UFOP e vão tratar de educação indígena então todo mundo aí está convidado a participar desse encontro do dia 22 de agosto sobre educação indígena ou a presença indígena no ensino superior que é outra questão que a gente precisa justamente colocar no debate na visibilidade e claro agradeço ao professor Regis que pela palestra excelente que nos emocionou além de nos trazer conhecimento né de com tantos dados né a gente não tem talvez noção de como é levantar todos esses dados de tantos lugares de tantos espaços que a gente nem nem conhece mesmo né eu mesmo gostaria de conhecer essas comunidades então é muito importante esses dados esses dados nos encantaram e nos emocionaram também com essas essas histórias né eu lembro do senhor falando no outro evento no anterior no que nós tivemos sobre é dos estudos da linguagem é o senhor falando sobre que cada indivíduo nessas comunidades indígenas provavelmente nas comunidades quilombolas é como uma uma biblioteca né um grande arquivo de conhecimento né então isso é muito isso se nota quando o senhor conta que ao perguntar de uma palavra vem toda uma história toda uma narrativa né então isso mostra é o o o grande tesouro que tem dentro é desse campo de de pesquisa então muito obrigado professor é foi realmente muito muito enriquecedora a nossa tarde né então quanto avisos o que eu tenho de aviso é que as pessoas perguntam um pouquinho do certificado ele fica pronto aqui 10 dias como eu já disse a presença foi contabilizada pelo Google Atendance mas nós colocamos um formulário que é bom que vocês preencham que além de nós fazer uma dupla checagem a gente lê se vocês têm alguma sugestão se vocês têm alguma coisa a nos dizer para outras temáticas a gente não sabe até quando a gente vai manter essa dinâmica das lives mas a gente quer ainda continuar fazendo algumas discussões e às vezes a gente não tem noção daquela que interessa também nesse campo da literatura da invisibilidade então coloca lá para a gente no formulário eu não consegui colocar aqui não é um probleminha mas eu ia colocar que na semana que vem o nosso encontro se chama texturas imagéticas entre identidade e invisibilidade então vem duas professoras da área de artes de artes visuais uma trabalhando principalmente com pintura e escultura e fotografia e outra trabalhando no cinema e vão trazer questões de invisibilidade no campo das artes visuais e daí no dia 22 como eu já mencionei nós temos a professora Flávia a professora Marília falando sobre educação indígena e no dia 29 de julho nós vamos ter o grupo do sarau Vozes Negras que vamos falar sobre poéticas negras vai ser um debate performance porque além deles palestrarem trazerem questões teóricas pontuais de pesquisa também haverá uma espécie de um debate performance porque vão trazer poesia vão vão debater e performar a questão das poéticas negras e daí no dia 5 de agosto nós temos uma professora que é estrangeira visitante na Universidade da Santa Catarina trabalhando um romance afro-americano que a gente está disponibilizando o PDF seria bom que até o dia 5 de agosto as pessoas leiam se for possível então quem quiser é só mandar o e-mail para a gente o meu e-mail o e-mail do projeto e a gente envia o PDF desse encontro então esses são os nossos avisos então espero que todos estejam aqui na próxima semana na próxima quarta-feira para a gente discutir visibilidade identidade nas artes e do mais é agradecer mesmo a presença de todo mundo o evento sempre é muito participativo então agora nós temos 96 pessoas eu acho que na sala mas nós chegamos a 130 140 pessoas ao longo do encontro então é isso professor Régis professora Flávia muito obrigado e até a próxima semana até um próximo encontro espero que um breve encontro e a todos um bom fim de tarde uma boa noite e até o nosso próximo encontro tá bom tchau tchau obrigado gente obrigado professor tchau muito obrigada gente foi ótimo boa tarde obrigado obrigado Etienne obrigado Áurea que foram as nossas intérpretes de hoje vocês são fundamentais nós sempre temos aqui a presença de surdos de várias instituições daqui da da região também e agradeço também o Everson e a Josiane o Vagner agora tá de férias nessa semana mas também sempre nos ajuda muito obrigado e as meninas do grupo de pesquisa do grupo de estudos que estão aí ajudando monitorando também o chat dando algumas respostas eu vi aí a Daniela a Michele a Jaque acho que a Mariana a Tatiane não sei se o Elk se eu tava aí mas muito obrigado um abração a todos tá de férias tá de férias tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto